Olá, eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça. Hoje nós vamos falar de um assunto que sempre gera muitas discussões, o preconceito. No caso aqui, racial. Vamos falar de injúria, de racismo, vamos te contar histórias. E você vai conhecer ainda as leis que tratam do assunto no Brasil, como, por exemplo, a que instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. Venha com a gente. O Repórter Justiça começa agora. O racismo é um crime contra a coletividade, por isso que ele é tão fortemente punido pela Constituição. Eu estou em uma cadeira de roda por causa do sistema. Eu sofri muita violência policial. A gente mudou a forma como a gente agia em relação ao racismo. No passado, as ações racistas eram muito explícitas. Não explícitas no sentido do que acontecia, por exemplo, nos Estados Unidos, de haver uma segregação e uma separação total entre os dois grupos da sociedade. Mas ela era mais explícita. Com o tempo, ela foi se tornando mais sutil. Eu já fui parado dentro da universidade por policiais, onde eles me revistaram, questionaram a minha presença dentro do espaço. É de 1951 a norma que elevou o racismo à contravenção penal. Outras leis vieram com o passar do tempo. O Brasil tem hoje o Estatuto da Igualdade Racial. É o próprio Estatuto da Igualdade Racial, que define as políticas de inclusão da comunidade negra. A gente tem as leis de cotas, tanto as cotas das universidades quanto as cotas do serviço público. A gente tem uma lei que é um pouco mais antiga que o Estatuto da Igualdade Racial, que é o que determina que haja o estudo da história e cultura africana nas escolas públicas e particulares. E a gente tem a própria lei do racismo, que é a Lei nº 7.716, de 1989, que define o que são os crimes raciais, crimes que são, segundo a Constituição, imprescritíveis e inafiançáveis. Eu acho que a lei é o primeiro passo. Definir um comportamento como crime, eu acho que já é um grande passo na nossa sociedade. Se a gente pensar que demorou, só em 1951 é que saiu a primeira lei, considerando o racismo como contravenção penal ainda, demorou muito para que isso acontecesse na nossa sociedade. Mas quando você estabelece que um comportamento é crime, você começa a dizer para as pessoas que, a partir desse momento, se você continua a cometer esse ato, a praticar esse comportamento, você já está sujeito àquilo que a lei estabelecer como punição. E o comportamento da sociedade precisa mudar mesmo. O mapa da violência de 2015 mostra que os negros representam um grupo com maior número de vítimas quando o assunto é a violência. Números de 2012, mais recente levantamento desse tipo, mostram que a cada ano morrem por arma de fogo 11,8 jovens brancos para cada grupo de 100, principalmente no Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás, Roraima e Mato Grosso. Para cada grupo de 100 jovens negros, morrem por arma de fogo 28,5%, a diferença é muito grande, principalmente nas seguintes unidades da federação, Alagoas, Paraíba, Espírito Santo e Distrito Federal. Hoje, a população que mais morre cotidianamente no Brasil é a população negra, é a juventude negra. A maior parte dos presídios é ocupado por pessoas negras. Os espaços subalternos, empregos, precarizações, privações, estão para a população negra. Eu encontrei o estudante de pedagogia Jonathan Dutra no campus da Universidade de Brasília. Nós falamos sobre preconceito, racismo, oportunidades. Nós estamos presentes nas periferias, nas favelas, nos quilombos. Fomos lançados à margem da sociedade e sair dessa instância para alcançar, mais uma vez, retratando o mínimo direito, é uma superação muito delicada. Exige muita resiliência e não é qualquer negro e negro que possui essa oportunidade. De infância pobre, o estudante conta que já sentiu muitas vezes na pele o preconceito. Minha infância, por exemplo, é inúmeras formas de caracterizar este meu corpo, né? Macaco, imundo, associando sempre essa imagem negra ao que é animal, ao que é objeto e não quanto indivíduo, né? Jonathan interrompeu um ciclo vicioso do preconceito na família. Eu sou cotista e as cotas, ela torna-se essencial neste instante, porque ela tem por objetivo proporcionar uma reparação histórico-social. Eu não consigo perceber atualmente nenhuma outra política de inserção que vá trazer negros e negras à universidade. A Universidade de Brasília, ela começou um sistema de cotas, ela foi pioneira entre as universidades federais e ela instituiu um sistema de cotas raciais pura, não importava a origem social da pessoa, bastava ser negro, se enquadrasse nos parâmetros e entrava, ele tinha uma reserva na época de 20%. Depois que passou esse julgamento, foi bastante interessante, foi bastante emblemático, a gente teve, logo em seguida saiu as cotas para a universidade pública. E ela fez uma cota mais ou menos mista, porque ela, na verdade, a cota é 50% para as escolas públicas e dentro das escolas públicas você teria a inclusão de negros, um percentual para negros. O racismo pode assumir diversas formas. Mal começou uma caminhada rumo a uma colocação no mercado de trabalho, esta estudante de 21 anos sentiu o preconceito. Mais uma que mais marcou assim foi quando eu fui para uma entrevista de emprego e a mulher não quis me contratar por causa do cabelo, sendo que eu já tinha feito uma prova e quem tirasse a maior nota já era contratada. E quando eu cheguei para entregar os documentos, ela disse que não podia contratar por causa do meu cabelo, que na época eu estava usando o Black Power. Houve uma tentativa de mover uma ação por danos morais contra a instituição, mas depois que a mãe dela adoeceu, a estudante deixou tudo de lado. Hoje ela diz que é bem resolvida e consegue lidar melhor com situações de preconceito. É ruim também essa parte de você não rebater, mas também você vai ficar rebatendo com uma pessoa que vive no século XXI e ainda tem essas formas de racismo, então não vai valer a pena. Entre os tipos penais que podem ser definidos em situações de racismo, a advogada Indira Quaresma chama a atenção para um artigo em específico, o artigo 20. Cheguei e postei alguma coisa na internet dizendo todos os negros são assim e assim assado. Isso é um crime de racismo, de artigo 20. Então esse crime é sério. A gente acha que a internet é a terra de ninguém, mas não, isso é um crime sério. Você simplesmente ofender toda a comunidade negra é um crime que dá de dois a cinco anos de reclusão e multa. E você não vai pagar a fiança. Claro que se não for a prisão em flagrante, não for convertido em preventiva, você vai sair. Não vai responder o processo todo preso. O inafiançável não significa isso. Mas é um crime pesado.